Fala galera, beleza? Meu nome é Jorge, professor aqui na Escola Vivaço e hoje estou aqui para falar com você, que vai fazer a prova Sargento Músico da Marinha e da ESA, sobre modulação, beleza? Modulação é um assunto curto, rápido, tiro curto, beleza? O último vídeo foi sobre série harmônica, vai aparecer aqui no card para você, esse link para você ver esse vídeo sobre série harmônica. E aqui na descrição o link do exercício, dos exercícios de análise de prova, um vídeo que eu não fiz, justamente para deixar você acessar esse link e tentar responder essas questões vendo o vídeo, tá ok? Porque tem todas as dicas, então as respostas estão bem coerentes ali, beleza? Então eu espero que vocês peguem a caneta, peguem o lápis, cadernos, bora estudar, modulação é agora! Bom galera, então já vai aparecer aí, já está aparecendo para vocês a primeira imagem, tá ok? O que é modulação? Modulação é a passagem de um tom para o outro no decorrer de um trecho da música, tá ok? Também é chamado de tonulação, essa definição é de um autor específico, tá ok? Então modulação consiste na passagem de um tom para o outro, então você que toca violão, guitarra, piano, teclado, recorrentemente as músicas acontecem essas modulações, ok? Quando um trecho não tem modulação, a gente chama ele de unitônico, ou seja, no mesmo tom, isso aí parece meio óbvio, né? Então veja bem, essas informações são cruciais, quando há modulação no trecho, ele se chama modulante, tá ok? Então quando há modulação ali, quando há modulação no trecho, ele se chama um trecho modulante, quando não há modulação naquele trecho, ele se chama unitônico, tá ok? Isso aí pode cair, que é verdadeiro falso, galera, mas geralmente as perguntas são para análise, tá ok? A modulação tem caráter transitório, tá? Essa aqui tem caráter transitório, chama-se passageira. Então deixa eu explicar melhor para você assim, quando a modulação volta imediatamente ao tom principal, tá ok? Ou faz passar por vários tons até voltar a esse tom principal, isso é a modulação passageira, tá ok? Então é quando tem esse caráter transitório. E quando tem o caráter estável, tá? Se chama definitiva, ou seja, ela toma a feição destacada, fazendo sentir em toda a sua plenitude, ou seja, a concepção toda da música aconteceu isso, tá ok? Terminando um período da composição musical, a gente chama isso de modulação definitiva, ou seja, aquela que não volta para o tom principal, tá ok? Ou seja, o que é o tom principal? É o tom que se inicia e termina o trecho musical, é o tom principal. A partir do tom principal que a gente pode modular, tá ok? Os tons pelos quais se passa no decorrer desse trecho, eles são chamados secundários ou acessórios, tá ok? Isso é pergunta de prova, galera. As modulações podem ser efetuadas para tons vizinhos ou afastados, tá ok? Mas isso aí, isso aqui é uma regra da teoria só para você poder dominar esse assunto, beleza? Na música atonal, ou seja, dodecafônica, música serialista, que não produz, não dispensa a função da tônica, que ela não tem uma tônica específica, não há modulação, beleza? Então, na próxima imagem aí, a gente já vai começar a ver essas regras. Preste bem atenção. Os diferentes processos para se modular constituem parte do estudo de harmonia. Então, quem estuda harmonia conhece isso aqui de cor e sabe até outras formas, né? Contudo, em melodias com modulações simples, né? Ou seja, para você que está começando agora, está tocando o instrumento agora, você quer fazer uma modulação simples, existem algumas regras. É só seguir ou para identificar o que aconteceu, tá ok? Então, veja bem. Se o tom for maior, ou seja, se o trecho da música for do modo maior, acontecem quatro regras, tá ok? Letra A. Alteração ascendente do quarto grau provoca a modulação para o tom da dominante. Galera, primeiro, você tem que saber os graus, o nome dos graus. Segundo, você tem que conhecer as escalas. Isso tudo está aqui no vídeo, tá ok? No canal, nos vídeos, né? No canal aqui. Eu já falei sobre tudo isso antes. É um assunto preparatório para você chegar em modulação, tá ok? E aqui não se aborda especificamente um acorde, tá ok? Por mais que eu vou falar daqui a pouco sobre isso, Mas são assuntos preparatórios, os que vêm anteriormente em intervalos, modo de escala, tudo isso você tem que estar ciente para poder saber sacar de modulação, tá? Isso é o principal. Então, a alteração ascendente do quarto grau, ou seja, que é o subdominante, provoca a modulação para o tom da dominante, ou seja, o quinto grau. Então, olha o exemplo. Dó maior. Se você pega a escala de Dó maior, você tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, ok? Quem é o quarto grau de Dó? Fá, beleza? E quem é o quinto grau de Dó? Sol. Então, o que ele está dizendo? Se eu altero ascendentemente, tá ok? O quarto grau, veja bem, galera. Ascendentemente não quer dizer que sempre vai ser sustenido, beleza? Isso aí vai ficar para um outro vídeo. Mas, olhe bem a modulação ali que acontece. O Fá, que era natural antes, em Dó maior, em Sol maior, já é o trecho modulante, vira Fá sustenido, tá ok? Ou seja, ele vai para Sol maior. Então, se você observar bem, a regra que ele usou foi muito simples. Alterou ascendentemente o quarto grau, provocou modulação para o tom da dominante. O Fá, que era quarto grau de Dó, virou Fá sustenido, que se torna agora sétimo grau de Sol, tá ok? Com isso, sendo o sétimo grau de Sol, eu tenho, por objetividade, pensar num acorde, eu vou falar para você que já toca, o acorde sétimo da dominante. Toda a modulação acontecer pelo sétimo da dominante. Ou seja, o acorde que está no quinto grau das escalas. Tá ok? Então, nesse caso, quem é o quinto grau de Sol maior? É Ré. E Ré, o acorde de Ré, possui um Fá sustenido. Logo, se eu quiser preparar de Dó para Sol, eu só vou fazer um Ré maior. Eu estou tocando a música em Dó, lá, tá, fiz um Ré maior, eu fui para Sol. Tá ok? Porque tem esse Fá sustenido ali. Então, alteração ascendente do quarto grau, provoca modulação para o tom da dominante. Regra 1. Regra número 2, letra B. Eu deixei a informação para você ver sempre que os diferentes processos para se modular constituem parte do estudo de harmonia. Só para você continuar vendo isso aí. Se ainda o trecho continua maior. São quatro, né? Já falei a primeira. Essa é a segunda. Alteração descendente do sétimo grau provoca modulação para o tom da subdominante. Ou seja, se eu alterar sensível, eu tenho... A minha modulação vai para o quarto grau, subdominante. Então, se eu estou em Dó, o sétimo grau é Si. Tá ok? Se eu altero descendentemente nesse caso, ele vira um Si bemol, que é quarto grau de Fá. Simples assim. Então, neste caso, eu uso ali um acorde de sétima da dominante em cima de Si bemol. Tá ok? Qual acorde eu posso usar? O próprio Si bemol. Tá ok? Eu posso usar Si bemol para ir para Fá, mas eu também posso usar o de sétima da dominante. Como eu acabei falando uma coisa e explicando outra. Mas eu posso usar o de sétima da dominante. Quem? O Dó Sétimo, que é o quinto grau de Fá. Tá ok? Eu uso um Dó Sete. Estou tocando a música em Dó maior. Fiz um Dó Sete e eu preparo justamente para Fá maior. Tá ok? Que é quinto grau de Fá. O Dó é quinto grau de Fá. Tá ok? E mais alteração ali descendente no sétimo grau provoca a modulação para o tom da subdominante. Segunda regra. Primeira regra. Alteração ascendente do quarto grau provoca a modulação para o tom da dominante. Segunda regra. Alteração descendente do sétimo grau provoca a modulação para o tom da subdominante. Terceira regra. Alteração ascendente do quinto grau provoca a modulação para o seu relativo menor. Então se eu estou em Dó maior, eu altero ascendentemente o Sol, que é o quinto grau de Dó, vira Sol sustenido. E eu vou para o meu relativo menor. Ou seja, o Lá menor. Tá ok? Então exemplo, acorde de quinta de sétima da dominante. De novo, eu posso usar aí o Sol sustenido, que é sétimo grau de Lá. Eu posso usar um acorde quinta. Quem é quinta de Lá? Mi maior. Então eu uso o Mi com sete para poder ir para o Lá menor. Tá ok? Funciona muito bem. É uma coisa muito simples. Só com acorde sétima da dominante ali. Tá ok? Então terceira regra. Alteração ascendente do quinto grau provoca a modulação para o relativo menor. Quarta e última regra do modo maior. Alterações descendentes do terceiro e sexto grau provocam modulações para o homônimo menor. Então se a música está em Dó maior, eu uso... Se eu alterar o três ou o seis, tá? O terceiro ou o sexto grau, eu vou para o Dó menor. Tá? Então lembrando que três e seis são graus modais. Tá ok? Então isso também muda de modo. Altera do modo maior para o modo menor. Tá ok? O homônimo menor, a gente já falou sobre isso também, que o tom homônimo é aquele que tem o mesmo nome, porém pertence a modos diferentes. Principalmente você está vendo aí. Dó maior e Dó menor. Beleza? Agora se o tom for menor, se o trecho estiver no modo menor, existem duas regrações só. A primeira, alteração descendente do sétimo grau provoca a modulação para o relativo maior. Tá ok? Então é o inverso da que a gente viu antes. Então se a música estiver em Lá menor, alteração descendente do sétimo grau provoca a modulação para Dó maior. Ou seja, Sol sustenido é o sétimo grau de Lá menor. Se eu altero descendentemente, ele vira Sol. Sol é o quinto grau de Dó maior. Beleza? E as alterações ascendentes do terceiro e sexto grau provocam a modulação para o seu homônimo maior. Ou seja, o inverso do que a gente acabou de ver. Então se eu tenho Lá menor, eu altero o terceiro grau, que é Dó. Ou o sexto grau, que é Fá. Eu provoco uma modulação para o meu homônimo maior. Então saio de Lá menor e vou para Lá maior. Beleza? Galera? Modulação é regra. São apenas estas regras. Quatro para modulações maiores, se o tom for maior. Quatro modulações se o modo for maior. E duas se o modo for menor. Mas lembrando para você que todos esses estudos, eles são trabalhados dentro do assunto harmonia. Então para quem trabalha especificamente harmonia, vê outras várias formas. Mas para você que vai fazer a prova, você só precisa saber isso. Só decorar essas regras. Tá ok? E simplesmente também decorar os nomes. O de tônico, o modulante, o secundário, o acessório. Tudo isso pode cair um verdadeiro ou falso para você. E eu vou fazer essa análise semana que vem com essas questões. Para você ver como que caem as questões de análise. É simplesmente questão de análise. É você olhar e identificar de qual tom está e qual tom foi. Então para isso você tem que sacar escala maior e menor, harmônica, melódica, do modo maior, do modo menor. Você tem que sacar de acordes também, que é um assunto que a gente vai falar aqui. No mínimo, o acorde é o menor. Mas intervalos é importantíssimo saber. E isso contribui para que você tenha um resultado melhor na hora de fazer essas questões. Então modulação é isso. Consiste em passar o tom de um trecho de uma música para outro tom. Tá ok? Então veja bem, analisa esse vídeo, copia essas informações porque é importante para você. Beleza? Um abraço a todos vocês. Tchau! 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 Tchau!